Acampamento de verão Olá, Pato Está um dia bem quente de verão Olá, Pato Olá, Pato Montanha? Isso mesmo, Pocoyo Talvez seja melhor ir para um lugar mais fresco Como as montanhas Pato, acho que você é a melhor opção para liderar a expedição Além disso, você veio muito bem preparado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finalmente chegaram ao topo Ah, que maravilha Pato, aí está você Finalmente É melhor armar a sua barraca Como o Pocoyo e a Nina fizeram Ah, você encontrou as varetas da barraca Mas Esses são tacos de golfe Parece que você trouxe a sacola errada, Pato Não se preocupe Tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina podem ajudar você A CIDADE NO BRASIL Veja, Pato Um presente para você Não é mágico Mas que acampamento maravilhoso Boa noite, pessoal Ainda falta muito? Olá, Ellie Está indo à praia Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha Parece relaxante Olha, é o Pato Ellie, eu acho que o Pato quer ir com você O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua O que você acha, Ellie? Calma, Pato A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje Ah, agora sim Eita Mais amigos, Ellie? Ah, ah, ah Eita Tchau, tchau. Um a mais não faz mal nenhum, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos. O que foi, Nina? Ah, é claro. Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo. Vamos lá. Era só o que faltava. Para que lado fica a praia? Já que tá. Ah, por ali. Ah, muito bem, Ellie. Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas, mas, nós voltamos para o mesmo lugar. Ah, não. De novo, não. De novo, não. De novo, não. De novo, não. Não há nada melhor do que admirar esse lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar até a praia. Tchauzinho, pessoal. Férias Olá, Pocoyo. Que bom ver você de novo. Oi. Por onde andou nas últimas semanas? Ah, entendi. Você estava de férias. Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi. Ah, olha só, é o Pato, que também voltou de férias. Que legal. Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar. E você também, Ellie. As férias de todo mundo acabaram. É hora dos reencontros. Finalmente em casa. Que bom ver os amigos de novo. Ah, Ellie. Que legal. E Sonequita também. Bem, agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias. Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral. E construir um castelo de areia. E foi pescar. O que foi? O peixe era maior do que isso? Maior ainda? O que foi? O que foi? Era enorme. Era enorme. Ah, você aproveitou o inverno, Ellie. Que bom. Conte tudo a respeito. Fez novos amigos. E fizeram um grande boneco de neve juntos. Minha nossa é grande mesmo. E saltou com o seu snowboard. Muito bem, Ellie. O que foi? O salto foi mais alto? Saltou tão alto que teve até tempo para ler. E fazer um pouco de yoga. E até de tomar um chá. Minha nossa é inacreditável. E parece que o Pocoyo e o Pato concordam comigo. Agora é a sua vez, Pocoyo. Conte a sua história. Você foi para o espaço sideral sensacional. Passou por planetas impressionantes. Um planeta de alface. Parece bastante saudável. E um planeta de morango. Delicioso. Até chegar a um planeta feito de bolo e doces gigantes. Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo. E então, você comeu o planeta inteirinho? Sim. Minha nossa, isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo. E as suas férias, Sonequita? O que você fez? Muito bem. Acho que foram as melhores férias de todas. Minha. As melhores. Não, não, as minhas. Esperem um pouco. Será que precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu. Não. Vamos lá, Pocoyo. E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente. Agora, Vão, é hora de brincar. Vamos brincar. E chega de histórias fantásticas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Vamos à praia. Olá, Pato. Olá, Pocoyo. Oi. Ah, o carteiro. E ele tem um cartão postal. De quem será? É da Ellie. Ela está na praia. Que divertido. Seria ótimo ir à praia. Eu faço. Você vai fazer uma praia, Pocoyo? Hum, bem. Vai precisar de uma pá. Pá. De um balde. Balde. Óculos de sol. Óculos de sol. E de um castelo de areia. Castelo de areia. Certo. Vamos fazer uma praia. Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse... Isso é uma praia. Isso é o sol. O sol. Na praia, você usa uma sombrinha para bloquear o sol. Debaixo da sombrinha é muito gostoso. Soninho, é a sua vez. Vocês podem dizer a Soninho o que é aquilo? Sombrinha. É uma sombrinha. Hum. Que? Peste a pagar. Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Sombrinha. Maravilhoso. Todos nós aprendemos sobre a praia. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Ah, parece que vocês dois estão prontos para a praia. Vocês podem me dizer o que é isso? Papá. Isso mesmo. Uma pá. E o que é isso? É um balde. Certo. É um balde. Mas isso não é tudo o que vocês precisam. Vocês podem me dizer o que é isso? Óculos de sol. Fantástico. Vocês estão prontos para a praia. É o carteiro de novo. Ah, outro cartão postal. Li tem um enorme castelo de areia. Hum. Como vocês vão fazer um castelo de areia? Eu consigo. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nessa imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é esse? Um macaco. Um macaco. Macaco. Um macaco. Isso mesmo. Ah, você encontrou areia? E que lindo castelo de areia. Castelo de areia. A Ellie está de volta. Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo e o Pato fizeram? Na praia. Fizeram na praia. Praia. O que é isso? Conchas. Conchas do mar. Que maravilha. Tchau, tchau. Até breve. Até breve. Vamos cantar. Vamos à praia, brincar sob o sol, usando os óculos de sol. Vamos abrir a sombrinha e brincar com a pá e o balde, fazer um castelo de areia. Vamos à praia, brincar sob o sol, usando os óculos de sol. Vamos abrir a sombrinha e brincar com a pá e o balde, sim. Na escolinha, você não para de pintar. Na escolinha, você não para de pintar. Depois no parque, correndo sem parar. E quando entrar na casa, a mão não está bem. Vai tomar banho, você tem que entender. Vai tomar banho com esponja e sabão. Esfrega forte. Esfrega forte as mãos e os seus pés, cabelo limpo e o bumbum também. Na banheirinha, que delícia está. Com o seu patinho, não para de brincar. Nunca se esqueça da esponja e do sabão. Depois de um banho, fica tudo bem. Banho, banho, é um prazer. Banho, banho, é um prazer. Banho, banho, é um prazer. Banho, banho, legal! Banho, banho, é um prazer! Pega, Lola, pega! Pega, Lola, pega! Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo! Olá pra Lola também! Oi! É isso aí! Um dia na praia! Eles estão levando a lancheira... E um guarda-sol... E... Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí? Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa para se levar para a praia. Redonda? Sim, redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora, é melhor irmos. Ah, Pocoyo, a praia também não é por aí. Ah, minha nossa. Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola é redonda. É a redonda. Isso mesmo, Pocoyo. Sua bola é a redonda. Agora, a gente pode ir para a praia. Nosso amigo Pato parece estar se divertindo. Muito bom, Pato. Mas... Cuidado! Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola. Tadinho do Pato. E depois de tanto esforço... Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Hum, sim. O Pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a laranja! A bola é a laranja! Laranja! Ah, a Lola achou também? Ai, não. De novo, não. Sinto muito, Pato. Ah, malabarismo! Mas que ótimo! Cuidado! Ai, ai, ai! Olá, Ellie! Ellie! Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda. Laranja. Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Pequena! Isso mesmo. Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem! Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal... Tchau, tchau, tchau! Tchau! Até breve! Adeus, amigos! Ah, olá, Pato! O que está acontecendo aqui? Você está empacotando todas as suas coisas? Você está partindo? Caramba! Mas, Pato, você não está partindo de verdade. Está? Então, é isso mesmo? É hora da despedida? É hora da despedida? Você quer dar adeus à Sonequita? A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fique, por favor Talvez, se nós pedirmos, ele fica Preparados? Por favor, Pato, fica Por favor, Pato, por favor Ah, sinto que não adiantou Então, é isso mesmo Chegou a hora de dizer Adeus ao Pato Vamos todos dizer adeus ao Pato Vamos lá? Adeus, Pato Adeus, Pato Tchau, Pato Tchau, tchau Sim, acho que o Pocoyo e a Ellie Estão cansados dessa despedida, Pato Isso é tão triste Tchau, Pato Ele voltou Viva! Você nos enganou desde o início, Pato Vamos fazer uma festa de boas-vindas Pocoyo, o que você está fazendo? Minha vez Sua vez? Ah, entendi Isso tudo é só uma brincadeira Cada um de vocês se despede E depois volta pra casa novamente Maravilha! O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria brincar de se despedir? Sim, é a vez do Pocoyo brincar Tchau, tchau, Pocoyo Nós vamos sentir sua falta Ah, isso é divertido Um viva por ir embora E um viva por voltar pra casa Tchau, tchau Até breve Pato está sujo Vem de rega Suas plantas E tem areia No seu bico e na sua pata Chega em casa Sem o chapéuzinho Tomar um banho E ficar bem limpinho E ficar bem limpinho A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho Delícia água Delícia água Quando ela está quentinha Já tá prontinha O sabão e a esponjinha Esfrega suas costas Seu corpo amarelo Tchau, tchau, tchau Pato se sente Pato se sente Como rei no seu castelo A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho E se imagina Que vai pelo mar Dentro de um barco E é o capitão Dentro da água Pato gosta e quer ficar Para relaxar E também pra brincar A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho O pato está limpo E tem que sair da água Vai se secando Com sua toada Agora janta E depois o pijama O mundo é perfeito O pato vai pra sua cama A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho A doar Que bom estar limpinho A doar Depois do seu banhinho Chave para tudo Olá Pocoyo Oiê Do que nós podemos brincar hoje Pocoyo Sim Estou vendo também Pocoyo Tem alguma coisa brilhando Hum Acho que o Pocoyo Não sabe o que é isso Será que algum de vocês Pode dizer para o Pocoyo Que é isso É uma chave Chave Exatamente Uma chave Quem sabe Quantas surpresas Podemos encontrar Com essa chave Que divertido Sim E sabe o que mais Eu ousaria dizer Que ela se parece Com o tipo de chave Que era usada antigamente Para abrir os baús De tesouro dos piratas Chave Tesouro Tesouro Isso é fantástico Parece que Sim Isso é mesmo Uma fechadura Pocoyo Tesouro Vamos lá Tente Bem Não vejo nenhum tesouro Mas sei que nunca vi nada assim antes Olá Tesouro 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 Bem Não tem nenhum tesouro por aqui Desculpe por acordá-la, Sonequita Chave Tesouro Tesouro Chave Tesouro 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 Olha só Outra fechadura Hum Eu não sabia que tinha um porão por aqui Tesouro 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 Pato Ficou surpreso em nos ver, Pato Tesouro Pato Tesouro 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 Um elevador Mas que legal Vamos lá Não custa tentar Pato Pato Tesouro Hum Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso Olhe Tesouro Oba Sabe, talvez seja mesmo um tesouro Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje Vamos lá, Pocoyo Tente abrir O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves Tesouro Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo Pois essa é a chave para tudo Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Férias espaciais Olha, aí vem a Ellie Olá, Ellie Aonde você vai com essa mochila tão grande? Ah, vai sair de férias? Que ótimo Meninos Por que vocês estão discutindo? Montanha Ah, eu entendi O Pocoyo quer viajar para as montanhas Ah, e parece que o Pato prefere ir para a praia Bom, os dois lugares são fantásticos Sei que se conversarmos e usarmos o bom senso Podemos Esperem um pouco Eu acho que a Ellie tem uma proposta Férias no espaço? Que maravilha, não é, pessoal? Não? Acho que eles não gostaram muito da sua ideia, Ellie Vamos, pessoal Acreditem na Ellie Ela conhece os melhores lugares do universo Primeira parada O planeta das crateras de bolha de sabão Que emocionante Ah, Ellie Este lugar é incrível Nossa, acho que o Pato não gostou muito Não, de novo não Não briga Tem razão, Ellie Tenho certeza que eles vão gostar mais do próximo planeta que vamos visitar Bem-vindos ao planeta das árvores musicais Minha nossa, que ritmo, Ellie Acho que o Pocoyo não está querendo dançar Boa ideia, Ellie Vamos mostrar a eles que este planeta é insuperável A verdade é que não estão sendo férias muito relaxantes Pessoal, última parada Pessoal, última parada É incrível Olha, uma praia no espaço Olha Nossa E isso parece uma montanha Este é o melhor planeta do espaço sideral Ele tem tudo Ele tem tudo Praia e montanhas Ellie Este lugar é maravilhoso Obrigado, Ellie Agora sim Vamos aproveitar as férias Todos juntos Ah Isso é que é vida Que maravilha Um viva para as férias Um viva para os amigos Tchau, tchau Até breve O banho do Pocoyo Veja É o Pato Olá, Pato O que você tem aí? Sabão Uma escova E uma toalha O que você vai fazer com isso? Ah Você vai tomar um banho Ótimo Minha nossa O que aconteceu? O sabão do Pato A escova E a toalha Sumiram Como ele vai tomar banho Agora? Um momento de silêncio Com Sonequita Uma toca de banho Uma toca de banho Toca de banho Uma boneca Um telefone Um telefone Tchau Tchau Puxa vida Boa noite Alguém está vendo o sabão do Pato? Lá está Lá está Lá está o sabão Bom trabalho Você encontrou Alguém está vendo a escova do Pato? Ela está com ela Ela pegou a escova O que é aquilo no patinete? É a toalha A toalha Puxa vida O Pato está muito bravo Porque vocês pegaram as coisas dele O Pato está muito bravo Fragma 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 E agora é hora do Fred Mandou A maravilhosa brincadeira Onde todos se levantam E fazem o que Fred manda Fred mandou Pular corda É isso aí Pule Fred mandou Bater palmas Vamos lá Batam palmas Isso mesmo Palmas Fred mandou Girar Gire Muito bem Fred mandou Acabou Ah não A escova do Pato E o sabão Pato O seu sabão está Bem aqui Pato está pronto para usar a escova E para usar a toalha Um viva para o banho E um viva para a toalha Vamos cantar Eu tomo um banho Usando minha toalha Eu uso o sabão E a escova Eu tomo um banho Usando minha toalha Eu uso o sabão E a escova Quando eu termino Eu uso a toalha E quando eu termino O telefone toca E o telefone toca E a luz da toalha E a luz da toalha E o telefone Toca De manhã e todo dia Seus dentinhos vai lavar O seu dia vai começar E vai ser muito legal Escovar Pra começar Creme dental É importante Água Vai ter que enxáguar Escovar Você precisa Creme dental Bem fresquinha Água O seu dente bem feliz Quando acabe de comer Outra vez vai fazer Se a boca limpa estar Você vai poder brincar Você vai poder brincar Escovar Pra começar Creme dental É importante Água Vai ter que enxáguar Escovar Você precisa Creme dental Bem fresquinha Água O seu dente bem feliz O seu dente bem feliz Depois que você jantar É importante outra vez Não se esqueça Não se esqueça de escovar E já vai poder sonhar Nina Olá, Pato Mas que lindo dia para cuidar das plantas Minha nossa Pato, parece que alguém fechou a torneira É preciso E você vai poder brincar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tato, tente se acalmar. Sim, é isso mesmo. Uma criaturinha verde bem ali. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Ah, vejam! A Ellie está brincando de pintar. Que legal! Ah, parece que esses três já são adultos demais para brincarem de pintar com os dedos. Vejam, agora a Ellie está brincando de construir com blocos, meu favorito. Ah, adorável! Nada melhor do que brincar com um trem legal desse jeito. Olha, Sr. Patão, eu sei que vocês já são crescidos e tudo mais, mas vocês não acham que estão levando isso muito a sério? Não, Sr. Patão, não fique zangado. O Pocoyo não pôde evitar. Ele não é um adulto de verdade. Ele só estava fingindo. Assim como você. Ah, vejam, uma bola. Por que vocês não brincam com... Ahem, quer dizer, jogam bola. Não se preocupe, Sr. Patão. Adultos também jogam bola. O que vocês acham? Vocês acham que o Pato deveria se juntar aos seus amigos? Sim, ele deveria. Um viva para o Pato. E um viva para os amigos. E um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau. Pato embaixo d'água. Olá, Pocoyo. Oi. Olá, Ellie. Olá, Pato. Que barulho é esse? Ah, já sei. O Pato disparou o alarme. Hum, isso é estranho. Malas? Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o Octopus e a baleia. Que divertido. Boa ideia. Você vai precisar disso onde você está indo. Vocês estão se perguntando o que o Pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Ellie para onde o Pato está indo? Desessar a baleia e o Octopus. Ele está indo para o fundo do mar. Tchau, Pato. Divirta-se. Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola? Ótimo. Vocês vão brincar de jogar bola. Ah! 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 É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água. Minha moça. Todos os seus brinquedos estão indo embora, apoiando. Com o que você vai brincar? Ah! O seu trompete! Isso sim deve ser divertido. Caramba! Parece que trompete não combina muito com água. Ah! Aí está uma coisa que pode te divertir. Uma revestinha. Poxa vida! Está destruído? Pato! Minha moça. Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor. Acho que o Pato não está se divertindo tanto quanto pensou. Nada como uma boa refeição para te animar, não é, Pato? Pato! 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 Ah! Oh! Hum! Sem dúvidas, é um prato muito interessante. Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar. Não! De jeito nenhum! Não, não, não. Eu acabei de comer. Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato. Muito bem, Pato. Minha moça. Você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui. E é porque você está com saudade de casa. Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir. Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água. Uau! Isso é bem divertido, não é? Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato. Uma bolha. Olha só isso. Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa. O que é isso? Esponjas. Um trampolim de esponjas. Que legal. Parece que o Pato está se divertindo para valer. O que vocês acham? Afinal de contas, o Pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim! É divertido! Ele gostou! O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? É o Pocoyo e a Ellie. Um viva por se acostumar com coisas novas. E um viva para os amigos legais. Tchau, tchau. Até breve. Aniversário da baleia. Olá, Pocoyo. O que você está fazendo? Oh, claro. A gente espera. Ah, você fez um cartão. E é um cartão muito bonito. Será que algum de vocês sabe do que é esse desenho? Uma baleia. Esse cartão é para a baleia? Espere. Hoje é o aniversário da baleia. Vai ter festa de aniversário para a baleia? Ellie, você vai levar algum presente de aniversário para a festa da baleia? Um balão. Hum. Mas como se embrulha esse presente? Muito bem, Pocoyo. Será que a baleia vai conseguir descobrir o que é? Vamos ver o que o pato está fazendo para a baleia. Mas que bolo bonito, pato. Bem, a baleia vai adorar os presentes. Baleia! Minha nossa! Parece que o balão prendeu e estourou. Caramba! Bem, pelo menos ainda temos o cartão e o bolo. Que peixinho lindo! Pato, eu acho que você perdeu algo. Ah, seu bolo. Algo me diz que este peixe comeu o bolo. Pelo menos vocês ainda têm o lindo cartão do Pocoyo. Sim, aí está a baleia. Parabéns, baleia. Foi uma viagem e tanto, baleia. E todos fizeram presentes muito bonitos para você. A Ellie ia te dar um balão fantástico. Mas, infelizmente, ele estourou ao longo do caminho. E o pato fez um lindo bolo. Mas, infelizmente, um peixinho comeu ele todo. Felizmente, ainda tem um outro presente. O Pocoyo fez um cartão de aniversário muito bonito para você. Ah, não. A água estragou o lindo cartão que o Pocoyo fez. Poxa vida. Sem balão, sem bolo e sem cartão. Vejam, a baleia está feliz. Mesmo sem ter ganhado o cartão, o bolo ou o balão. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e a Ellie o que, ou melhor, quem eles trouxeram para a festa da baleia? Eles trouxeram eles mesmos. Sim. O Pocoyo, o Pato e a Ellie estão aqui. Um viva para o melhor de todos os presentes. Os amigos. E um viva para o Pocoyo. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transbordando de sujeira Olá, Ellie. Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa, que horror. Que horror. Bom dia, Pocoyo. Ah, é a hora do banho. Não se esqueceu de nada? Minha nossa, sua água também está suja. Olá, Pato. Cuidado, a sua água também está com uma cor esquisita, não é? Ah, Pato. Minha nossa, sua água também está com uma cor. Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta, o quanto antes. Muito bem. Sigam o encanamento até a fonte. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixinho. É melhor o ajudarmos. Onde está a fonte? Muito bem, Ellie Muito bem, Pocoyo Você está recolhendo bastante lixo Maravilha, Pato O reservatório vai ficar limpo rapidinho Bom trabalho, pessoal Mas, infelizmente, a água ainda está escura Parabéns para cada um de vocês Muito bem mesmo Ah, que manhã agradável no reservatório limpo E tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal Vamos acampar Hum, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está ele, voando na Poconave Olá, Pocoyo Oiê Olá O que será que o Pocoyo está fazendo agora? Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós O que é Pocoyo? Então, o que é isso? Será que algum de vocês sabe o que é isso? É uma barraca Uma barraca Sim, podemos dormir fora de casa com a barraca Isso se chama acampar Nós vamos acampar, Pocoyo Maravilha, eu adoro acampar Isso não é divertido Mas, ah, alguém mais virá conosco? Ah, eu sei quem é O Pato também vai acampar Ótimo E você vai levar alguma bagagem, Pato? Você realmente acha que vamos precisar disso? Uma escova de banho, Pato? Sabe, acho que não vai ter nenhuma banheira lá onde estamos indo Minha nossa Por que eu fui dizer isso? Então, eu me atrevo a perguntar Isso é tudo, Pato? Ah, está certo Ah, eu notei uma coisa Nós guardamos todas essas coisas na Poconave Mas nós esquecemos de preparar as coisas para comer Caramba E então, acham que já podemos partir agora? Olá, Ellie Ah, Ellie O que você vai levar para a nossa viagem? Só isso? Só o seu ursinho? Ah, mas que boa notícia Acho que estamos prontos Pegue o seu ursinho, Ellie E lá vamos nós Eu acho que colocamos muita coisa na Poconave Acho que ela ficou pesada demais e não consegue decolar Pocoyo, Pato O que vocês acham que devemos fazer para que a nave possa voar? Será que algum de vocês pode ajudar esses acampantes frustrados? A Poconave está muito pesada para voar O que é que eles podem fazer para a Poconave voar? Tem que tirar alguma coisa Deixa alguma coisa aqui Ah, sim, boa ideia O Pocoyo acha que seria bom deixar a banheira por aqui E, Pocoyo, talvez você devesse deixar a geladeira Bem, pessoal Acho que cada um de vocês vai ter que deixar algumas coisas para trás Vejam a Ellie Deixando aqui a única coisinha que ela queria levar Ela sabe que o objetivo dessa viagem para acampar É poder passar tempo com os amigos Será que agora vai? Ai, ai Pocoyo Você não acha que poderia deixar alguma coisa? Ah, é assim que se faz E vejam só isso Que sucesso Está voando Conseguimos A Poconave está Partindo Bem Ao menos conseguimos tirar a Poconave do chão Mas parece que ela foi acampar e nos esqueceu aqui Sabe, Pocoyo É provável que você não consiga mais ir para um lugar distante para acampar Agora que a Poconave foi embora Mas talvez você não precise Você tem seus amigos aqui com você E todas as suas coisas Acampar Bem, veja só isso Parece que algumas vezes Ficar e acampar é tão agradável quanto viajar e acampar Contanto que você tenha tudo de que precisa Seus amigos Um viva para o Pocoyo Até breve Acampamento Hum, o que está acontecendo aqui? Uma barraca Um saco de dormir E uma rede Acampamento Ah, entendi Vocês estão acampando Que maravilha Uma lanterna Boa ideia Logo vai anoitecer Ellie também tem uma lanterna Pato, você trouxe uma lanterna? O que vocês acham? Isso é uma lanterna? Não É uma flor É uma flor E isso é uma lanterna? Não É um patinho de borracha O que é isso? Uma lanterna Isso mesmo É uma lanterna Bom trabalho, Pato Essa não Um momento de silêncio Com Sonequita Uma rede Uma barraca Barraca Um saco de dormir Saco de dormir Tchau Saco de dormir Bom, o Pocoyo só estava brincando Boa noite Minha nossa Isso é assustador, Pato Pocoyo Pocoyo Você me assustou Isso é assustador Bem, hora de dormir Minha nossa O que foi isso? Pocoyo O Pato ouviu um barulho assustador E aí está de novo Não se preocupem Não deve ser nada Cardápio de números Hora de um bom lanche Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Duas bananas Duas bananas Muito bem Duas bananas Minha nossa Bom, que tal dois abacaxis ao invés? Dois abacaxis Dois abacaxis Dois abacaxis Pobre Pato Vocês podem dizer ao Pato quantos corações tem ali? Dois Dois corações Isso mesmo Dois Finalmente amanheceu É aquele barulho de novo Vocês podem dizer aos nossos amigos de onde vem o som? Da árvore Está vindo da árvore Era o Sonequita Ele não é assustador Bem Hora de arrumar as malas Foi uma longa noite Vamos cantar Eu tenho uma barraca Ela tem uma rede Ele tem uma lanterna Vamos acampar Estou sob as árvores Sob as estrelas No saco de dormir Vamos acampar Barraca Barraca Rede Lanterna Saco de dormir Lá, 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 lá Vamos acampar O banho da Ellie Olá, papaiô Oi! Onde você vai? Brincar! Ellie! Ellie! Ah! Você está indo brincar com a Ellie? Ah, Ellie está tomando banho com o patinho de borracha dela Olá, Ellie Brincar! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que a Ellie está fazendo? Ela está tomando banho Isso mesmo Ela está tomando banho Você terá de esperar, Pocoyo Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que você está lendo? História! Ah! Parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez Um dinossauro que andava de bicicleta Ele estava muito feliz Mas começou a chover E ele ficou molhado O dinossauro não gostou de ficar molhado Então a amiga dele, a formiga O ajudou a se secar Ele gostou tanto Que se molhou de novo E a formiga o ajudou a se secar de novo E o dinossauro adorou se secar Então ele se molhou de novo E se secou Molhado Muito, muito, muito molhado E seco Fim Ellie está tomando um banho demorado O que será que ela está fazendo? Ela está brincando com uma bolha Que linda bolha, Ellie Vocês podem dizer ao Pocoyo Com o que Ellie está brincando na banheira? Com uma bolha Ellie está brincando com uma bolha Vocês podem dizer ao Pocoyo Quem está tomando banho agora? Um patinho de borracha Um patinho de borracha Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para terminar o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo Que animal é este? Pinguim! É um pinguim! Sim, é um pinguim Pinguim! Bom trabalho! Ah, finalmente! Ellie está pronta para brincar Pegue, Ellie! Minha nossa! O que será que o Pocoyo está fazendo? Tomando banho? Você tem razão, Ellie Brincar na banheira é divertido Tchau! Vamos cantar Usando minha escova Lavando meu corpo E fazendo bolhas Estou na banheira Brincando Com meu patinho de borracha Eu não tenho pressa E depois eu brinco Com meu amigo Banheira Olha Patinho de borracha Estou na banheira Estou na banheira O banho da Lola Olá, Lola Minha nossa! Mas que sujeira! Você sabe o que acontece Quando você se suja, não sabe? Banho! Isso mesmo! É hora de um banho Vamos! Entre na banheira, Lola Essa não! Lola, volte! É só um banho Não vai machucar você Ah, L Obrigado O que é isso, Pocoyo? Sabão! Sabão? Que maravilha! E o que é isso, L? Uma escova? Ótimo! Logo, Lola ficará bem limpa Surfando na internet Com Eli Oi, Eli! Eli, Eli, Eli! Procure, procure, Eli! O Pocoyo quer que você procure Uma palavra em seu computador Limpo! Limpo! Pocoyo quer ver algo limpo Ah, é o Fred! Puxa vida! Os dentes do Fred estão limpos? Não, eles estão sujos Limpo, 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 limpo! Acho que todos queremos ver o Fred limpar os dentes Ah, muito melhor É ótimo estar com os dentes limpos Obrigado, L Sim, obrigado, Eli Bom trabalho Pronto! Lola está limpinha Essa não Minha nossa Vai começar tudo de novo Você pode dizer ao Pocoyo o que a Eli quer? O sabão A escova O sabão e a escova Sabão Escova Misturando figuras Um quadrado Quadrado Um círculo Círculo Um retângulo 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 Ah, o que é isso, Pocoyo? MP3 Um tocador de MP3 E você o fez com círculos, quadrados e retângulos Alto-falante Ah, um alto-falante Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulos E estas? Quadrados E estas? Círculos Quadrado Círculo Retângulo Agora Lola está bem limpinha Você não se sente melhor, Lola? Essa não Isso não parece bom Ah, bom trabalho Parece que agora outra pessoa está suja Sim, é você, Pocoyo Pocoyo É só um banho Não vai machucá-lo Vamos cantar Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você prepara a banheira E põe o seu cãozinho dentro Quando está limpo ele não pode se sujar de novo Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Pescando com Pocoyo Olá, Pocoyo Olá, Pato Me desculpa Olá O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe Ah, entendi Vocês estão pescando Rede Você tem uma rede de pescar E uma vara de pescar Lagarta E a lagarta vai ajudar Que maravilha Agora só temos que esperar Professor Pato Preste atenção, classe O professor Pato disse Isso é um navio Navio Isso é um barco Barco E isso é um farol Farol Soninho, você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol Hum, parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa Farol Maravilha Maravilha, agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis Obrigado, professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Vocês podem dizer a Lagarta Vocês podem dizer a Lagarta o que é isso? Peixe É um peixe Isso mesmo É um peixe É um peixe Uma para de pescar Uma para de pescar Vejam, rapazes O Pato pegou alguma coisa Pato, 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 peixe Uma bota Peixe, Pato, peixe Um pneu Pescar pode ser muito difícil Cardápio de número Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, hora de um bom lanche Parece que o Pato já está pronto para fazer o pedido Dez Morangos Muito bem Dez morangos Puxa vida Que tal dez ervilhas? Dez ervilhas Dez ervilhas Ah, pobre Pato Vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Dez Dez corações Isso mesmo Dez Minha nossa Vocês não estão pescando muitos peixes Oh, esse é grande É muito grande Ora, Pato e Pocoyo Vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado Um Viva a Pescaria E um Viva aos Novos Amigos Vamos cantar Estou num barco pescando Com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe vou usar Minha rede de pescar 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 Obrigado.